A Jéssica saiu de São José dos Campos para conhecer com a família o projeto Selva Viva em Taubaté. No local, ela e os filhos, Bruno e Caio, puderam alimentar pássaros e outros animais diretamente no ambiente em que vivem. E esse cuidado com os bichos já começa dentro de casa. Eu conheci pela internet, na verdade, os meninos não sabiam, eu que tinha planejado. Eu esperei o período de férias para a gente conseguir vir conhecer. Acho que talvez eu estivesse mais ansiosa do que eles, eles ficaram um pouco assustados com a experiência, mas está sendo muito bacana. Eles estão livres, a gente está no ambiente deles, então eles vêm, eles pousam na gente com total liberdade. Eles têm essa tranquilidade em relação às pessoas, então eu fiquei à vontade com eles, curiosos, mas são animais, então é uma delícia. É algo que eu, dentro de casa, já tenho muito com eles, a gente gosta muito, eu gosto muito, então ensino para eles, né? Sobre curiosidade, sobre animais diferentes, aqui a gente conhece vários animais diferentes que não estão inclusos no nosso dia a dia. As palestras que eles dão sobre curiosidade dos animaizinhos, que às vezes a gente também não sabe, né? Animais, às vezes, que tem em casa e a gente não sabe. Então é pela experiência mesmo, aprendizado que a gente tem aqui, super bacana. E o que você achou desse passeio com a mamãe, com o seu irmão? Legal. Vocês estavam olhando aqui a Jaguatiriga, você gostou dela? É, é muito bonito. É bonita demais, eu tenho até um bichinho de peluche. Mas vê assim de verdade é diferente? É, é uma coisa diferente. A iniciativa de preservação da fauna existe desde 2013, mas apenas em 2021, o espaço se tornou um ambiente de visitação e exposição dos bichos. Ao todo, são cerca de 300 animais divididos em ambientes destinados às aves, répteis, aracnídeos e mamíferos. Nós somos um centro de reabilitação de animais silvestres e aí nós temos, que é fechado ao público, e nós temos esta parte, que é a parte educativa. O objetivo da parte educativa é exatamente angariar fundos para poder manter todo o conjunto, uma vez que o projeto Selva Viva é totalmente particular. Nós não recebemos absolutamente verba de nenhuma instituição, nenhum tipo de doação. Então, nós mantemos o projeto com a arrecadação da bilheteria, com a arrecadação da nossa lanchonete e com a arrecadação da nossa lojinha. A maneira pela qual a gente apresenta os animais, ela é muito diferente. Aqui não há grades, não há telas, há vidros, são animais condicionados, animais que foram selecionados para esse tipo de atividade. Então, os visitantes, eles têm uma proximidade muito grande. E uma das atrações do projeto Selva Viva é esse centro de educação ambiental, em que os visitantes podem ficar assim, bem de perto dos animais. A nossa meta aqui é exatamente preservação. Só que para você embutir na mente de pessoas, principalmente crianças, que elas têm que preservar uma espécie, você precisa conhecer. E você conhecendo, naturalmente, você vai valorizar. E aí você preserva o que você tem de melhor, o que você valoriza. Então, essas etapas, elas são fundamentais para que você consiga exatamente passar essa informação da preservação, da importância do meio ambiente. As aulas de educação ambiental dentro do nosso auditório, elas já estão inclusas no ingresso. Nós criamos uma pequena área de piquenique também, para que as pessoas viessem aqui até passar o dia. E também fizemos algumas atividades extras, por exemplo, com alguns animais passando no meio do público. Animais surpresa também passando no meio do público. Muitas vezes, animais não para tocar, mas mais para observar. Então, é uma maneira diferente de você divulgar a ciência, divulgar a preservação, de uma maneira prazerosa e, consequentemente, educativa. O Cimei também aproveitou esse período de descanso da rotina escolar das crianças, para fazer um passeio diferente em família e criar novas recordações. Eles fizeram questão de tocar nos animais e tirar fotos para registrar o momento. Experiência única, né? Legal demais. Gostei. O mundo dele, a pata dele dá um pouquinho de coçadinha, por causa que tem as garrinhas dele. Mas está sendo muito legal aqui com o meu pai e a minha irmã. Você gostou? Que outros animais você já viu ali pelo vidro? Saguir, as cobras e aquele ali... e a coruja. Você já tinha ficado tão pertinho assim desses bichos? Não. Gostou bastante hoje? Sim. Muito. Ao final da visita, sem perceber, o visitante teve uma aula de biologia, de comportamento, de anatomia e, consequentemente, ele passou a gostar do que viu, que é o objetivo. Você valorizar aquilo que você gosta e, consequentemente, embutir o sentimento de preservação. Legenda por Sônia Ruberti